Há dois meses atrás, eu com parceria com a Esmirnas, uma das melhores essências de narguile, meu irmão. Fizemos um sorteio de um iPhone X e 50 caixas de essências. Sortear 50 caixinhas disso aqui pro ganhador, meu irmão. Mas é diferenciado com sabores, né? Um monte, variedade de sabores. O sorteio foi realizado no Instagram, meu amigo. Quinto muito informar, mas acabou, acabou. Agora nós vamos descobrir o ganhador. Vou abrir uma live aqui. Meu amiguinho, estão todos os comentários ali, meu irmão. É só clicar ali em sortear. E vamos ver quem vai ser o ganhador. Se ele seguiu a página certinho da Esmirna. E vamos lá, boa sorte pra todos. Acompanhe na live. Aí, meu irmão, tá aí o perfil, tá garantido. Eu falei pra vocês que tá aí a promessa. Meu irmão, e parabéns ao Gabriel aí, velho. Tomara que ele esteja precisando mesmo desse iPhone. E tamo junto, parceiro. Hardcore. Aê, meu irmão. Tô passando aqui pra te desejar. Parabéns, meu irmão. Você ganhou o iPhone X, velho. O bagulho é hardcore. Vou entregar nas suas mãos, tá ligado? Meu amigão, parabéns mesmo, mano. Nisso, entrei em contato com o ganhador. O ganhador disse que morava em Pernambuco, Recife, meu irmão. Pernambuco, Recife. Eu moro em Minas Gerais. O negócio é mais de 10 mil quilômetros. Então, vamos realizar essa agora. Vai tá tudo no produto aí, ó. Bom, marquei a viagem para ir até o aeroporto, meu irmão. Pelo meu azar. E por eu ser cabeça dura, acabei perdendo o voo. Cara, o embarque tá sendo encerrado assim aqui, cara. Cadê você? E nisso, só o meu assessor que embarcou. Ou a moça do aeroporto até gritar meu nome lá, mas cheguei atrasado. 4.378, vou descendo a Recife. Rita Oliveira, Flávio de Leino Silva, Everson Oliveira. Everson Oliveira. Eu fui até o aeroporto mascarado, porque estamos na pandemia, meu amigo. É, Vitor, não foi a experiência de viajar sozinho, ó. Rapaz, dá tristeza, mas é bom que deu pra dormir lá nos bancos. Ficou os 4 bancos só pra mim, né? Caralho, eu vi o avião saindo, mano. Eu falei, já era. Quando eu cheguei que eles fecharam a porta. Detalhe, não é a primeira vez. Todos os voos acontecem. Agora eu arrumei essa daqui, paguei 20 conto dentro do aeroporto. Essa porra aqui, velho. Custa, dói real. Que é um podia ficar, é, dói real. Agora ele arrumou aqui pra lá. Mas tira aí pra mostrar pra galera. Agora isso daqui é da hora, hein, Vitor, né? Pousamos aqui no Recife, meu irmão. O bagulho vai ser doido. Tá um calor do caralho aqui, hein? Quantos graus tá aqui, será? Tá 30 graus aqui, velho. Olha o tamanho da brusa. Saí de lá de São Paulo lá com 15 graus. Frio do cacete. Isso tá sendo um grande desafio Hard Quarry. Aí, galera, falta 40 minutos pra nós chegar até o local lá, meu irmão. Nossa senhora, já vai chegar meio à noite lá, hein, mano. Mas tá muito próximo, hein, mano. Duas horas de viagem, meu irmão. Mano, foram três horas de viagem com um avião e mais três horas de carro, meu amigo. Não morava em lugar nenhum, ele se escondia, mano. E vocês que gostam de narguilhas aí, galera, entra no primeiro link na descrição e já preparem-se para as novidades de essências e sabores no Instagram, na esmina, meu amigo. E logo mais vamos sortear mais coisas, meu amigo. Fone já tá aqui, zero bala, embaladinha, meu amigo. Vou mostrar aqui já, porque já já vai escurecer, não vai dar nem pra ver o cara ganhando isso aqui. Na caixa zerado. Chega lá, é um tijolo. É trollagem, cara. Então, pra fazer isso daí, meu irmão, a gente para, pega uma pedra, alguma coisa e coloca pra passar no cara. Assim que eu estava próximo da casa dele, meu assessor que estava comigo, teve uma ideia de fazer uma trollagem, senão não seria eu, né, meu irmão. A gente pegou uma pedra e colocou dentro da caixa, meu irmão. E assim fomos até o ganhador do iPhone. Vamos ver a reação dele? Vamos dar uma leve trolladinha no cara. Porque ele tá aqui, uai. Olha. Vê se você acha uma pedra. Ai, pedra. Olha aí, celular novinho, meu irmão. Olha o que você vê, tira ele, você acha que ela... Aí, ó. Que vacina. Não, calma, irmão. É pegadinha, garai. É agora, meu irmão. Pode crer. Eu sei que é o Gabriel, rapaz. Não. E aí, celular, meu irmão. Da hora, meu irmão. E aí, pô. Tá demorando muito? Nossa, demais. Olha onde você fez eu viajar, rapaz. Aí, ó. Tá na mão, meu amigão. Valeu, valeu. Tamo junto, parabéns, hein, mano. Confere aí o celular, galera. E aí, com bagulho, é hardcore, né. É pegadinha, galera. É pegadinha. Colagem. Vai falar que você acreditou, meu irmão. Isso aí. Vindo de mim, mano. Você acha que ia ganhar um iPhone, rapaz? Tá louco? Eu acho que ia vir de lá pra cá, rapaz. Pra me trolar alguém. Caralho. Ih, cara. O cara com celular bom aí, ó. Nem precisava, mano. É foda. Ah. Eu ia falar. Eu trolagem, caralho. Celuleiro aí, ó. Caralho, valeu. Só isso? É, tem que fazer o que mais? Valeu. Você que tem que, ó. Você tem que esclarecer o esclarecido. Você não esclareceu. Vai ter que voltar de novo. O bagulho tá em chão, hein. Bom, entregamos o iPhone para ele. Eu não senti muita firmeza, que ele ficou tão feliz assim. Eu não sei se era o jeito dele, mas eu não senti que o cara tava tão emocionado. Porque você tá ganhando um iPhone X, lazareno. Eu, se fosse eu, ia dar trem mortal pra trás. E eu só sei dar mortal pra frente, hein. Mas é isso. Cada um é cada um. Eu não poderia escolher aquele que realmente precisa de um iPhone, né, mano. Se não levaria pra essa pessoa. Mas sorteio, sorteio. Fui justo. O cara ganhou. Então tá aí. Mas se vocês gostaram dessa ideia de sorteios e eu entregar até você. Continue lá, galera. Seguindo a Esmirna no Instagram. Entre aí no primeiro link na descrição, meu amigo. Que logo vai ter muitos mais sorteios. Você aí que é seguidor, você pode tá escolhendo o que a gente possa sortear. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Que o bagulho é doido mesmo, meu irmão. Nossa senhora. Foi uma viaginha. Um desafio hardcore, hein, meu irmão. E tamo junto. A Esmirna e o cigarro falarão por mim. Não, 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 não.